O Rio Rojo do Campo, criado na primavera, desejava-vos saber, ai, ai, a Culintê São Palena. A Culintê São Palena, qual era o teu poste? O Rio Rojo do Campo, criado na primavera, desejava-vos saber, ai, 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 O Rio Rojo do Campo, criado na primavera, desejava-vos saber, ai, 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 ai Amém. 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 Amém.